Portugal perdeu em floresta entre 1990 e 2015, em média e a cada ano que passa, uma área correspondente à da sua capital, Lisboa. No total, de acordo com o Eurostático, a FAO, a desflorestação em Portugal neste período foi superior a um quarto de milhão de hectares. É certo que muitos justificam a sustentabilidade da atividade industrial em Portugal com base no aumento da área florestal na União Europeia ou no aumento dessa área em Portugal desde os finais do século XIX. Todavia, 1990 é um ano base para vários compromissos internacionais assumidos pelo país. Ora, neste domínio, os números do último quarto do século são reveladores quanto à sustentabilidade dos recursos florestais no país. Então, . . . . . Obrigado por assistir.